Um evento que correu muito bem, nós conseguimos ter, por um lado, um conjunto de apresentações que mostraram a nossa visão para os desafios que aí vêm no setor da energia, que foram, depois tivemos a oportunidade de ver, muito bem aceitos, digamos, por todas as pessoas que estavam a assistir e depois, com o painel a seguir, conseguimos trazer a visão dos vários stakeholders do setor para, de certa forma, percebermos se aquilo que nós estávamos a endreçar é, de facto, o que eles precisam, no fundo, porque nós estávamos ali a falar de uma relação onde muitos dos agentes, digamos, ali representados são alguns dos tomadores das tecnologias que vem nestes que te desenvolve e, portanto, eu acho que correu muitíssimo bem e, pelo menos, o que nós recebemos foi muito positivo. Muita gente a verificar a nossa capacidade de concretização, muitas vezes as instituições como a nossa são vistas como alguém que produz ciência a um nível, digamos, muito distante daquilo que é a necessidade do mercado, quando nós conseguimos conjugar num evento destes uma amostra com um conjunto de tecnologias onde as pessoas veem a nossa capacidade de concretizar, eu acho que isso só ajuda e as reações que tive também a isso foram muito boas. O que é que a Asciteca acredita, se não acreditasse, não estaria a puxar por isto desta maneira. O que nós sabemos é que temos muitas dificuldades pela frente e é aí que a nossa natureza multidisciplinar vai ajudar, porque, como vocês perceberam na discussão, a competência de base em sistemas de energia já não chega para nós conseguirmos ter este sistema a funcionar no futuro e, portanto, vamos ter mesmo que, estrategicamente e do ponto de vista institucional, investir em desenvolver soluções e tecnologia para garantir estes tais 100% renováveis que nós esperamos atingir. As empresas estão depois de nós. Estas opções têm que ser tomadas do nosso lado antes para que eles depois possam, também eles, entrar no mercado com elas. E ressalvo também a questão importante do consumidor, que tantas vezes foi falado, e só tendo um consumidor informado com estas soluções, nós vamos conseguir realmente progredir para uma sociedade completamente descarbonizada, que é aquilo que todos queremos, porque já percebemos que os impactos que estamos a ter hoje já são muito grandes e, portanto, ou fazemos qualquer coisa para mudar ou então vamos ter muita dificuldade no futuro.